O Papai Noel dos Correios está de volta. A campanha tem como objetivo realizar sonhos de crianças carentes, onde qualquer um pode participar doando presentes. Basta comparecer à Agência dos Correios e adotar uma carta. Qualquer pessoa pode vir aqui e apadrinhar uma cartinha, leva a carta para casa, traz o brinquedo até o dia 8 de dezembro. Esses brinquedos vão ser entregues nas escolas e eu preciso de 100% dessas cartas apadrinhadas, porque não tem como eu chegar lá e deixar uma criança sem brinquedo. Então eu estou pedindo, fazendo um apelo para as pessoas, para a gente estar apadrinhando essas cartinhas, para vir aqui e buscar. Não são cartas difíceis, é muita bola, boneca e carrinho. A maioria, 90% é bola, boneca e carrinho. Então todo mundo pode ajudar, todo mundo pode vir apadrinhar e fazer essas crianças mais felizes, trazer um Natal mais feliz para essas crianças. Vânia, por exemplo, foi à Agência mandar uma carta e acabou adotando uma. Natal, não é só no Natal, é o tempo todo, mas o Correio está junto de nós e também pode estar junto das crianças. Não esqueçam, adotem uma cartinha, mandem essa alegria para cada criança que um dia, pensando em Papai Noel, escreveu para o Correio. Há muitos anos essa companhia existe e há muitos anos essas crianças se alegram no Natal. Um gesto simples que pode fazer a diferença na vida destas crianças. Sempre doar você recebe muito mais em carinho, em respeito, em amor. Já estes estudantes contam que a turma da escola combinou de cada um escolher uma carta e participar da campanha. Toda a galera se mobilizou vendo essa história e a gente decidiu vir aqui escolher pelo menos uma carta para a gente apadrinhar e poder estar realizando o sonho. Se cada um fizesse isso, seria um grande ganho. Que nem que muitas cartas pedem mochila escolar, lápis de cor. E são coisas simples, se cada pessoa fizesse no dia a dia, ajudaria muito. Foram enviadas mais de 1.500 cartas destinadas ao Papai Noel, de alunos da ADFIP e de outras cinco escolas do município. São crianças de escolas públicas, são crianças das creches, sabe? As escolas são selecionadas da seguinte forma, cinco escolas por ano e todo ano roda para dar oportunidade para todas as escolas participarem. São 25 anos de muitos presentes e histórias para guardar na memória. Tem histórias de padrinhos que, como tem o Papai Noel 25 anos, de crianças que foram apadrinhar no Papai Noel e hoje trabalham e vêm aqui buscar sua cartinha e trazer seu brinquedo, sabe? É muito bacana isso, você conseguir trazer a criança que lá ganhou há 25 anos atrás e hoje pode ajudar a gente na campanha. Então é muito bonito isso, sabe? Muito bacana mesmo.